E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal, é o seguinte, logo no começo do vídeo já deixa aquele like Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação Vamos tentar pegar a nossa meta de 500 likes nesse vídeo, então Todo mundo deixa aquele like no vídeo de hoje, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, galera Qual jogo vocês preferem? Jailbreak ou Map City, galera? Sempre tem uma rivalidade aí do Jailbreak e Map City Vira e mexe, o Map City fica em primeiro, o Jailbreak vai pra segunda e assim vai indo E hoje eu parei e pensei, como assim, cara? Com certeza, galera, deve ter um preferido, um que a galera joga mais, se diverte mais Qual vocês preferem? Jailbreak ou Map City? Eu vou estar falando aí um pouco de cada jogo, galera E comentem o que vocês acham do Jailbreak e do Map City E comentem aí qual vocês jogam mais, qual vocês acham mais legal E não se esquece de deixar o like naquele vídeo, quem tiver Discord, entra no meu grupo Tá o link aí na descrição, beleza? E basicamente o Jailbreak, a gente aqui pode seguir uma vida de policial ou de criminal Ou de criminal Basicamente, galera, Jailbreak é bem legal Tem um cara aqui que ele tá tentando andar, mas tá bem difícil a situação pro lado dele Mas beleza, a gente releva isso daí, nada de longe de mim, longe de mim, achar estranho aquilo Mas pessoal, tipo, Jailbreak a gente pode fazer o seguinte No Jailbreak a gente pode fazer o que? A gente pode ser um policial e defender a cidade, tá certo? Como assim defender a cidade? A gente tem que prender os criminal, que é a galera que vai lá pro banco, pra joalheria Farmar o dinheiro deles Então, tipo aqui ó, aqui ó, joalheria Meio que meu alarme foi avisado que tem alguém roubando a joalheria E aí eu vou chegar lá e vou prender esse cara e .com, beleza? Agora, o Map City, depois eu vou tá falando um pouco dele Tá jogando um pouco dele nesse mesmo vídeo, beleza pessoal? Então deixa o like no vídeo Não se esquece de deixar o like Não se esquece de comentar qual jogo você prefere, pessoal Comenta aí pra mim, comenta aí também O porquê você prefere esse tal jogo, sabe? Comenta aí o porquê Basicamente o Jailbreak eu tava falando A gente pode ser um policial ou um criminoso Os criminosos tem um lugar pra roubar Que é joalheria, banco, o donuts, a loja de gasolina lá do Azimo Que eu esqueci o nome Então tem várias opções Agora pros policiais é uma coisa que eu acho que poderia ser melhor Porque os policiais a única coisa que eles podem fazer é pegar os criminosos, tá vendo? Pegar os criminosos aqui e farmar um dinheiro deles assim Beleza, beleza, tem outro cara ali Ô louco meu, ô louco Longe de mim não querer te prender, cara Longe de mim, calma moço Mocho Ó o outro ali fugindo Nossa, eu falei o que? Que eu ia vir pra cá e aprender, não falei? Vim pra cá e prendi todo mundo, galera Sério, olha todo mundo Eita, ali o cara parece que me deu um bonde só que sumiu 1.200 Opa Tem um cara aqui tentando atravessar a parede, vocês viram? Que estranho, o Jailbreak é todo doido No Map City eu nunca encontrei uma coisa meio doida igual aconteceu ali O cara quer atravessar a parede, eu tava quase prendendo ele E a primeira vez que eu chego aqui no Jailbreak, pessoal E saio prendendo geral Primeira vez Prendi o que? 4 ou 5 pessoas ali Eu não sei quantas que foram, mas eu prendi bastante Vamos subir aqui em cima Jailbreak é um jogo legal, galera Eu curto bastante ele Porém, quem já joga há muito, muito tempo Começa a dar aquela enjoada, galera Comenta aí pra mim, quanto tempo você joga Jailbreak aí? E quantas horas por dia você joga Jailbreak? Porque eu sei que tem gente que é doida Porque joga muito Mas quando eu falo muito, não é muito de... Ô amigo To load the game Calma, calma Biel Nossa, o cara deve ter ficado muito bravo, pessoal Sério Ó, acertei, acertei E esse momento aqui que a gente é... É Bom, o Jailbreak tem esses pontos ruins Qual que foi o ponto ruim pra quem não entendeu ali? O cara tava meio que de hacker, sabe? Então, na hora que eu iria prender ele Provavelmente ele teletransportou pra algum local Ou alguma coisa assim do tipo Agora no Map City eu não sei Se tem hacker no Map City Nunca vi hacker no Map City Até porque você vai usar hacker no Map City pra quê, velho? Hacker de quê? Lá no Map City é um jogo mais... Opa, tem um cara lá em cima Calma aí que eu vi um outro ali Aquele cara ali andando ali É o quê? É policial É policial Beleza Beleza, é policial Eita Meu amigo Mais... Mais um pouquinho é isso Mais um pouquinho é isso Cês viram o cara Meu amigo Eu bati no carro do cara E o cara... Opa Eu acho que agora Eles vão lá pro banco Porque a joalheria acabou de ser, né Vamos lá, vamos lá Vamos ver o banco E aí, galera Já tô indo mudando pro Map City Vamos ver lá como é que tá o Map City Vou falar um pouco do Map City pra vocês também Quero que vocês comentem lá pra mim, galera E comenta aí Você joga mais Map City ou Jailbreak? Pode comentar aí, pessoal De boa? Comenta aí qual vocês preferem É mais que uma dúvida que eu sempre tive Eu nunca vi ninguém fazendo isso Então eu falei, ah Vamos fazer aí um momento que a galera prefere Porque os top jogos, galera São Map City e Jailbreak Os que mais... De todo o tempo que eu jogo o Roblox, cara Os que mais ficam em primeiro É o Map City e o Jailbreak Jailbreak É bem difícil alguém conseguir tirar o Jailbreak Quando o Jailbreak sai É por alguns momentos Por exemplo Eu nunca vi o Jailbreak Ficar mais de 24 horas em segundo lugar Em terceiro lugar, sabe? Jailbreak vira e mexe Ele dá o jeito dele, né E volta lá pro topo Muitos vão dizer que não Mas é assim Comenta aí pra mim, cara Vocês já viram o Jailbreak Sair do topo, tipo Do primeiro, segundo ou terceiro? Eu nunca vi Todas as vezes o Jailbreak Fica no mínimo No mínimo em segundo Eu nunca vi o Jailbreak em terceiro, pessoal Sério Nunca vi o Jailbreak em terceiro Tem um cara ali, ó Que parece ser bem suspeito Com aquele carro, né Na verdade, três O que eu vou fazer? Ah, na verdade, dois Porque um é policial Ô, louco policial Você que tinha prendido o cara Como assim? Damit Dinamit Damit Cosita Damit Cosita Preso Foi preso Opa, outro aqui Meu amigo Hoje eu tô te falando Não, se não falar Que hoje eu tô prendendo geral É mentira, pessoal Eu nunca prendi tantas Tanta gente de uma vez Só aqui no Jailbreak Oxi Calma aí, mano Que isso, cara O cara fugiu Da minha Meu amigo Pessoal, agora eu vou entrar lá no No Map City E eu já volto com vocês Em uma palma Um, dois, três E... Opa Voltando aqui No Map City Que isso, pessoal Beleza O que eu tenho a falar do Map City É basicamente Que é um jogo Que você tem uma casa Você pode, né Ter uma casa Você pode imobiliar a sua casa Ele é meio que um Bloxburg Só que um pouco diferente Bom Tem essa casa minha aqui Essa casa aí No caso Ela tá custando mil Isso mesmo Mil Robux Ela tá meio vazia E o bom aqui, galera Você pode fazer tipo Um quarto só de brinquedo Aqui tem como você dar festa Eu vou mostrar pra vocês Um local Que se eu for lá Eu posso entrar nas festas Que tá tendo agora No momento, ó Tem esse aqui Meu quarto da diversão Sabe Eu vou arrumar essa casa ainda Eu gastei os mil Robux nela E tipo Parei Tipo Não coloquei mais nada Não fiz mais nada E essas coisas Tem umas Game Pass aqui também Eu não sei se eu falei Da Game Pass do Jail Break Mas no Jail Break Também tem algumas Game Pass Bem maneiras lá E comenta aí pra mim Se você tem alguma Game Pass Lá no Jail Break Só deixa eu arrumar Aqui, ó O local de sair É logo ali na frente Beleza Map City Tem um local diferente Que, tipo Que, né No Jail Break não tem Quer dizer Uns pontos Diferentes No Jail Break Tem um local pra gente roubar Aqui tem um local pra gente comer Que é na pizzaria Na sorveteria Sabe Então É Eu não vou falar que é parecido, galera Mas é meio que uma Você pode viver uma vida real Aqui, ó Você pode ser criança E você vindo aqui Você pode ser um adulto Então, ó Aqui Não, na verdade É, aqui eu fiquei meio grande Aqui, ó Aqui eu viro criança novamente Sabe Eu gosto de andar de criança Porque eu sou o cabeçudo Ó o tamanho do cabeção da criancinha Que bonito Aqui é uma loja de brinquedos No Jail Break Eu acho que eles deviam colocar uma loja Pra gente comprar algumas coisas Sabe Pode comprar aqui, ó Uns brinquedos Patins, essa mochila jetpack Não sei Pode comprar o que você quiser Se eu vim aqui, ó Eu tenho aqui o meu brinquedinho Que no caso seria o meu skate Que eu gosto muito de andar de skate Ó Vinha um Aqui Tem um local pra gente poder ir pra escola E tomar café Esse local, sabe Vamos lá mostrar pra vocês aqui, ó Que é meio que É uma diferença de um do outro Por exemplo No Jail Break tem o banco Aqui tem a escola No Jail Break tem A joalheria Aqui tem O local de comer lá Que eu falei pra vocês Aqui você pode vir pra escola Se você estiver jogando com alguns amigos Você pode meio que fazer um vida real aqui Como assim vida real? Você pode vir aqui estudar Um amigo vai ser o professor Aí começa a falar Que tá passando a lição na mesa Não sei o que Aí você pega a maçã do professor E sai correndo Toda no fora da guia Da ligada do meu irmão Corre, corre, corre Brincadeira Mas eu acho, galera Muito parecido Assim Na verdade eu não acho Nem um pouco parecido O Jail Break do Map City, sabe? Comenta aí pra mim Se vocês acham um pouco parecido Ou alguma coisa assim do tipo, ó Aqui que é o local que eu falei pra vocês Que é as festas Se eu vier aqui, ó Boom Eu posto em dança, social Game e moda Se eu clicar em dança Vai mostrar as festas que tá tendo aqui, ó Tem 59 jogadores nessa casa Ó, e as pessoas aqui tem muito like Eu não sei como é que funcionam essas coisas Mas aí o pessoal dá umas festas bem legal Então, cara É muito divertido assim Se você nunca jogou Map City Eu acho Você deve estar perdendo aí Uma boa oportunidade Vai lá e joga Map City Que é bem Mas bem legal mesmo Aqui como eu falei pra vocês É o local aqui Da gente pode comer as coisas A gente pode tomar sorvete E comer pizza E o bom que é de graça Porque, eu não sei Eu acho que eles poderiam colocar aí Pra cobrar, por exemplo Uma pizza, 5 reais 5 dinheirinho aqui, sabe? Ó, e tem como você trabalhar aqui também Você vem aqui, pega o uniforme E começa a colocar as comidas na mesa Não necessariamente você vai ganhar dinheiro com isso, sabe? Você vai colocar os negócios ali E não vai ganhar nada E o bom daqui é que você pode comer de graça Tipo aqui, ó Posso chegar aqui e ir lá pra casa E levar essa pizza embora Provavelmente se eu sair daqui A pizza vai sumir Então, posso colocar a pizza Isso aqui, ó E começar a comer ela Nossa, na vida real Devia ser assim, pessoal Você devia chegar na pizzaria E comer a pizza à vontade E não precisar pagar nem nada Comenta aí se vocês iriam curtir Se fosse assim, pessoal Ó Tem aqui um local Pra tocar o piano, sabe? Eu já tivei a música do jogo Porque essa musiquinha aqui Eu não curto muito, não Esse Ó, tem um hospital também Ai, tô doente Galera, dá pra você jogar isso aqui Muito, mas muito divertido Se você tiver com os amigos Ou nem você já tá com amigos Você pode jogar aqui Ou você pode, ah Meio que fingir que trabalha no hospital E quando o pessoal chega Você fala, ah, boa tarde O que que deseja, sabe? O seu estilo de jogar Beleza Tem aqui também O local do sorvetinho Vamos aqui tomar um sorvetinho Que delícia, cara Que delícia, cara Tomar um sorvetinho Eita Na verdade nem um sorvetinho não É um sorvetão, pessoal Vamos comer aqui Um sorvetão aqui Vamos pegar um de cada Eita, moça Tá bem, moça? Oi Tá bem, tá bem Só caiu, machucou ali Mas tá bem Só caiu e se machucou toda Mas tá bem, mas tá bem O que importa é que ela tá bem Então tem que tomar um sorvetão muito legal Aqui também Se eu quiser voltar pra minha casa agora É só eu vir aqui na minha casa, ó Eu não preciso ir até lá Andando de bike Ou de skate Ou de a pé Eu posso vir aqui E vou aparecer automaticamente Na frente da minha casa Tá vendo? E tem várias casas aqui Onde o pessoal que tá jogando Tem as casinhas deles Eu posso visitar a casa de quem Deixou as casas abertas A minha casa tá fechada Se alguém tentar entrar nela Não vai conseguir, ó Eu posso chegar na casa desse pessoal aqui, ó Tá vendo? Do nada eu já entrei na casa dele Assim, sem bater na porta Nem nada Por quê? Porque eu sou um convidado de honra O que que eu tô falando, né? Mas beleza, pessoal O vídeo é basicamente isso aí Eu fiquei na curiosidade De saber qual vocês preferem Map City ou Jailbreak Comenta aí qual jogo você prefere Não se esquece de deixar aquele like no vídeo Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificação, tá certo? Eu vou ficando por aqui É isso aí Vou chupar meu sorvetinho Valeu Falou Fui 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 Fui